Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar o que mais cai em matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil. É isso mesmo, vamos para cima, o dia, o grande dia está chegando e nós com certeza vamos vencer. Vencer a banca Cisgra Rio. Com o método MPP você vai conseguir a ser aprovado, vai tirar uma nota maneira e vai decolar. Beleza? Se você seguir o método você vai chegar no seu objetivo. Então, sem lero lero, sem quiri quiri corococó, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, vamos dar início a nossa aula. Mas, com certeza, eu sei que você está aí com aquela pulguinha atrás da orelha. Antes de começar a aula, eu gosto sempre de bater esse papo. Eu sei que você está aí com aquela pulguinha atrás da orelha, com um monte de interrogações. E uma delas é o seguinte, né? Marcão, é possível aprender matemática financeira? Será que eu consigo? Mas é possível, Marcão, aprender essa matéria? É possível aprender matemática financeira para o Banco do Brasil? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Mas, Marcão, sou marinheiro de primeira viagem. O que é a tríade do método MPP? Vamos lá, vou explicar para você rapidamente. Tríade do método MPP. Que parada é essa? Se liga. São três, são três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam como sair do zero e gabaritar essas matérias no bebê em apenas nove semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Beleza? Então, com o método MPP, a história será outra. E o método é para todos. Por quê? A gente sai do absoluto zero ao gabarito em apenas nove semanas. Legal? Pode confiar, pode acreditar. Por que o método funciona? Vamos lá. Eu vou agora explicar para você a funcionalidade de cada uma dessas técnicas dentro do método. Para você entender por que o método funciona. Vamos lá, primeira, segunda, terceira. Primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método 250? Qual é a função dele dentro do método? Com o método 250, você vai aprender a interpretar. É isso mesmo. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Legal? Então, agora tem técnica. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Então, essa é a função da primeira técnica. Interpretar as questões. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Legal? Beleza? E com a segunda técnica, Marcão? Eu sou aquele aluno agoniado. Calma. Vamos lá. Com a segunda técnica, você vai aprender a resolver. É isso aí. Com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver as questões. Resumindo. Com a técnica R, você vai aprender as malandragens de prova, né? Os macetes que vão fazer você ficar na frente da concorrência. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Por que você não aprende matemática financeira? Porque você pula, né? Você pula as etapas. Você negligencia ali o processo. Saiu o edital do Banco do Brasil, o que você fez? Você foi lá pegar um monte de prova para resolver. Você não sabe nem o que vai cair e já foi lá pegar um monte de prova. Por isso que não funciona. Então, é um processo. Estudar, revisar e exercitar. E a terceira técnica é a prática. É o nosso diferencial. Está aqui, técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, lá no curso do Banco do Brasil, é muito exercício. Por isso que você aprende. Legal? E você seguindo, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora sim, que você já sabe a trinha de dométodo MPP. Vamos aplicar e aprender com o método. Beleza? Caneta e papel na mão e simbora. Primeira questão na tela. Olha aí a primeira questão. Primeira coisa que você vai fazer no exercício. É interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. É tudo 250 neles. Um correntista do Banco Moeda Forte aplicou 50 mil em um fundo de investimento a taxa anual de 10%. Sabendo que o regime de capitalização é o de juros compostos. Ao final de 3 anos, o montante dessa aplicação será... Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão de juros compostos. Ficou muito claro para a gente que essa é uma questão sobre juros compostos. E nessa questão de juros compostos, ele está pedindo aqui o montante. Ele quer saber o valor do montante. Então, primeira etapa, ok. Já interpretei a questão, já analisei a questão. Qual é a próxima etapa? Resolver. E para resolver, nós utilizamos a segunda técnica. Que é a técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, lá no nosso curso do Banco do Brasil, é assim que funciona com os nossos alunos. O cara está lá, estudar, revisar e exercitar. São vários exercícios. Então, de tanto o cara revisar aquele assunto ali, de tanto o cara praticar, ele já sabe qual é o comando. E não para resolver essa questão de juros compostos, eu vou utilizar aqui a técnica do arrasta, arrasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Então, quando ele pedir o montante, eu não preciso utilizar a fórmula. Nesse caso aqui, eu posso utilizar a técnica do arrasta, arrasta. Porque vai fazer eu ganhar tempo, tá? Ah, Marcão. Então, não tem que decorar a fórmula? Tem. Tem que decorar. Eu falei nessa situação específica. Quando ele pede o montante, né? Num período até igual a 4, tá? Período até igual a 4, você pode usar o arrasta. Passou de 4, ele já vai te dar uma tabela, ele já vai te dar o valor do fator. Enfim, aí você vai ter que usar a fórmula. Então, até um período igual a 4, você pode usar o arrasta, arrasta. Beleza? Então, vamos lá. Aplicando aqui o macete, ó. Ele investiu 50 mil, não é isso? Aí eu vou arrastar um período. Eu vou pegar aqui, ó. 10% de 50 mil. Como é que você encontra 10% de qualquer valor? É só você voltar a uma casa. Então, para encontrar 10%, é só você voltar a uma casa. Então, 10% de 50 mil vai dar quanto? 5 mil. Aí, vamos lá. 50 mil mais 5 mil vai dar 55 mil. Zero trauma, né? Só que eu tenho que arrastar mais um período. Por quê? Foram 3 anos. Então, eu tenho que arrastar mais 2 períodos. Então, vai ficar aqui, ó. 10% Ó, juros sobre juros, ó. De 55 mil. Tudo lindo, ó. Para achar 10%, é só voltar a uma casa. Zero trauma. Vai dar 5 e 500. Então, no segundo ano, você teria quanto lá na sua conta? 55 mil mais 5 e 500 vai dar 60 mil e 500. Só que eu tenho que arrastar mais um período. Por quê? Foram 3 anos. Então, eu tenho que pegar aqui, ó. 10% De 60 mil e 500. Como é que eu acho 10%? Só voltar a uma casa. 10% vai dar 6 mil e 50. Somando, né? Com 60 mil e 500. Vai dar 66 mil e 50. Então, no final de 3 anos, você teria esse valor na sua conta. Então, qual é o gabarito? Letra E. Arco V da vitória. E vai ser feliz. Então, para um período, tá? Para um período até igual a 4, você pode aplicar o arrasta. Tá? Vai te dar muito menos trabalho. E o arrasta nada mais é que a ideia do juros sobre juros. Legal? Então, primeira questão foi para a conta. Passamos para a próxima questão. Mas, claro. Quem curtiu o macete, grita eu. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo quem curtiu o macete. Vamos lá. Para cima deles. Olha aí a próxima questão. Sublinhar para interpretar. É tudo 2,50 neles. É repetição. Suponha que Carlos queira aplicar um capital a juros simples para sacar o montante de 130% do capital aplicado, 18 meses depois. Nessas condições, a taxa de juros simples anual equivalente será de... Então, vamos lá. Analisando aqui a questão. Essa questão é de juros simples. Essa é uma questão de juros simples. E nessa questão de juros simples, ele está pedindo o quê? A taxa. Então, eu já analisei, eu já interpretei a questão. É uma questão de juros simples onde ele está pedindo a taxa. Legal. Primeira etapa. Ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a técnica, a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender o comando. Você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. Então, para resolver essa questão de juros simples, onde ele pede o valor da taxa, você tem que utilizar a fórmula. Para resolver, você tem que usar a fórmula. Nesse caso aqui, que ele pediu a taxa, tem que utilizar a fórmula. E qual é a fórmula dos juros simples? Está aqui. CIT sobre 100. Vamos lá. Antes de botar aqui os valores na fórmula, vamos organizar a parada. Ele não dá o valor do capital. Então, questões de matemática financeira. Qualquer questão de matemática financeira onde ele não dá o valor, a gente pode chutar. Então, qual é o valor, qual é o bizu, qual é o valor mais agradável para você chutar? É o 100. Então, a gente vai supor que o cara aplicou 100 reais. Olha como vai ficar mais fácil. Se ele aplicou 100 reais, quanto ele resgatou? Qual seria o valor do montante? Ele fala aqui que o montante é 130% do capital. Então, pergunta aos senhores. Se o capital aplicado foi de 100 reais, qual seria o valor do montante? Quanto dá 130% de 100 reais? Coloca aí para mim no bate-papo. 130% de 100 reais é 130. Mas como é que eu faço esse cálculo? Método MPP. Corta dois zeros. Pou, pou. E multiplica tudo o que sobrou. 130 vezes 1, vai dar 130. Então, 130% de 100, para quem não sabe, é 130. Pô, se eu tenho capital e tenho montante, em outras palavras, eu tenho juros. Eu tenho rendimento da minha aplicação. Pô, pensa comigo. Você investiu 100 e ganhou 130, raciocina. Teve rendimento? Teve. Qual foi o rendimento? 30 reais. O rendimento dessa aplicação foi de 30 reais. juros é sempre o montante. Juros é sempre o montante menos o capital. Agora sim, eu já tenho os ingredientes necessários para montar a minha fórmula. Olha, juros é igual a CIT sobre 100. Vamos lá. Juros. Qual é o valor dos juros? Olha, 30. É igual ao capital. Qual é o valor do capital? 100. Vezes a taxa, vezes o tempo, agora que são elas. Cuidado. O tempo está em meses. Só que ele está pedindo a taxa em ano. Para você encontrar a taxa em ano, você tem que converter. Você tem que passar de meses para ano. Então, para passar de meses para ano, você tem que dividir por 12. Porque o ano tem 12 meses. Então, eu vou pegar aqui 18 e vou dividir por 12. 18 dividido por 12 vai dar 1,5. O que significa 1,5? Que 18 meses é 1 ano e meio. Beleza? Então, aqui eu coloco 1,5. Dividido por quanto? Por 100. O que eu vou fazer agora? Vou passar o facão no zero. Nos dois zerinhos. No 100. Pou. Pou. Organizando a bagunça, vai ficar 30. É igual a 1,5i. I vai ser igual a 30. Dividido por 1,5. Bizu. Vírgula embaixo, zero em cima. 30 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 300 dividido por 15. Se eu arrancar a vírgula, eu tenho que colocar um zero em cima. 300 dividido por 15 vai dar 20. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A, marco o V da vitória e vai ser feliz. Marcão, não acredito. Deixa eu olhar aqui. Não acredito. Em 18 minutos de aula, já estou aprendendo aqui bastante coisas. Já estou aprendendo aqui, já consigo me defender em juros simples e juros compostos. Mas por que você consegue? Por causa do método. Por causa do método MPP. Por causa das técnicas que nós desenvolvemos. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, olha esse depoimento do nosso aluno Ricardo Lages, que aplicou o método e arrebentou na última prova do Banco do Brasil. Olha o que ele falou para a gente. Obrigado, Marcão e Renato, pelas ótimas aulas e pela didática incrível. Assisti vários vídeos pelo YouTube. Tudo começa aqui no YouTube. E, posteriormente, adquiri o curso, buscando melhorar minha base em matemática. Já era boa. Mas eu precisava buscar excelência e aumentar o número de acertos nas provas. Com suas aulas e métodos, consegui uma aprovação em um concurso municipal. E agora acertei 9 de 10 de matemática e matemática financeira no concurso do Banco do Brasil. Sendo uma das matérias que mais reprovou no concurso. E estou dentro dos aprovados em vagas diretas, mas cadastro de reserva. Vocês fazem parte da minha conquista. E sempre serei grato. A luz chegou. Ricardo Lages Figueiredo, aluno no grupo dos 5%. Então, família, papo retão. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ter acesso ao método que fez o Ricardo acertar 9 de 10, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você quer se aprofundar, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, e o principal, suporte, tira dúvida do aluno. Toda aula, abaixo de toda aula, cada vídeo que você assistir, você vai ter esse suporte. Você não está sozinho. Legal? E mais 7 bônus. Bônus 1, um curso de matemática financeira. Bônus 2, um curso de probabilidade estatística. Bônus 3, um cronograma de estudos do zero ao gabarito. Bônus 4, um cronograma de estudos do zero ao gabarito. Bônus 5, um e-book. Bônus 6, um CTP. Bônus 7, mais seis meses de acesso. E não para por aí. Tem mais um bônus. Que eu falo que é o bônus surpresa. Colocamos no seu curso, do Banco do Brasil, o SEX, que é um curso de exercícios. Como é que funciona o curso de exercícios? No curso de exercícios, nós separamos, ele é separado por assunto. Por exemplo, porcentagem. Aí vem uma bateria de questões de porcentagem. Juros simples. Vem uma bateria de questões de juros simples. Juros compostos e assim sucessivamente. Legal? Mas você só vai passar para cá, por isso que o aluno desista. Ele compra o curso, aí ele já quer passar para cá. Ele já quer dar uma olhada no curso de exercício. Você só vai para o curso de exercício depois que você passar pelo curso teórico. Olha a malcriação. Legal? E para saber o valor, é quantia de padaria. É só você somar aqui. Se somarmos aqui, se eu somar todos esses valores, somarmos, isso daria mais de R$ 2.000, se você somar. Mas hoje, você vai levar tudo isso por R$ 12,30,72. R$ 12,30,72. Você não pode perder essa oportunidade de mudar a história da sua vida. O Júnior está colocando aí o link do curso, e colocamos também aqui na descrição. Caso você tenha alguma dúvida, queira mais alguma informação, adiciona aí o número do WhatsApp do Júnior, que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Legal? Ah, Marcão, estou estudando para outro concurso. Fala com o Júnior, que ele vai te ajudar. Beleza? Agora, vamos lá, família. Tem mais uma questãozinha aqui, para cima deles. Sublinhar para interpretar. Método R$ 2,50 neles. Para responder, considere a tabela abaixo, que fornece, para uma taxa de 3% ao período, os valores de AN e SN, sendo AN o fator do valor atual para uma série uniforme de pagamentos, e SN o fator de acumulação de capital para uma série uniforme de pagamentos. Desejando comprar um aparelho, uma pessoa pesquisou as condições de pagamento em duas lojas e encontrou o seguinte resultado. Vamos lá. Loja A, R$ 400,00 de entrada, mais 10 prestações mensais iguais e consecutivas, no valor de R$ 200,00, cada uma, com a primeira a vencer 30 dias após. Loja B, R$ 200,00 de entrada, e 7 prestações mensais e iguais e consecutivas, no valor de R$ 300,00, com a primeira vencendo 30 dias após. 30 dias após. Fazendo o pagamento à vista, utilizando a taxa de juros compostos de 3%, essa pessoa deve economizar. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, interpretando a questão, essa questão é uma questão de rendas certas. Por que é uma questão de rendas certas? pela característica. Olha o que ele está falando aqui. Fator do valor atual de uma série uniforme de pagamentos. Então, essa é a palavra-chave. Série uniforme de pagamentos. São rendas certas. São prestações iguais. Então, sempre que o problema trouxer essa ideia de pagamentos iguais é um probleminha de rendas certas. Legal? E o que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai encontrar o valor à vista da loja A, vai encontrar o valor à vista da loja B, e depois vai comparar um com o outro, para saber quanto a pessoa iria economizar. legal? Então, já analisei a questão. Bonitinho, já sei o assunto e já sei ali o caminho, já sei o que a questão está pedindo. Então, primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, eu vou utilizar a técnica R. Para resolver essa questão, para encontrar o valor à vista, eu tenho que utilizar a fórmula da rendas certas. E como é que é a formulazinha da rendas certas? Vamos lá. Começando pela loja A. Quanto ele pagaria no valor à vista na loja A? Valor à vista. na loja A é igual ao que ele deu de entrada. A equação é bem simples, é o que ele deu de entrada, mais a atualização de todas aquelas prestações. Como é que eu encontro o valor atual daquelas prestações? Aí tem uma fórmula. P vezes o ANI, que ele chamou aqui de AN. Então, para encontrar o valor acumulado, o valor atual daquelas prestações, eu tenho que utilizar essa formulazinha aqui simples. P vezes o ANI, que ele chamou de AN. Então, vamos lá. colocando aqui em prática o valor à vista da loja A. O valor à vista da loja A é igual à entrada. Qual é o valor da entrada? Está aqui. 400 mais P. Qual é o valor da prestação? 200 vezes o AN, ou seja, vezes o A10. Por que A10? Porque foram 10 prestações. Então, para matar aqui, eu preciso encontrar o fator do valor atual para 10 prestações. Onde eu vou encontrar o valor desse fator? Na tabela. Aqui, o N valendo 10. Estou na coluna do AN. Quanto é que vale o A10? 8,53. Então, vai ser 400 mais 200 vezes 8,53. Não chora, não, bebê. Vem com o paizão. Não chora, não. Ó, 400 mais... Ih, Marcão, meu Deus! Lágrimas vão rolar. Ó, 200 vezes 8,53 vai dar 1.706. Somando, ó, vem com o paizão. 400 mais 1.706 vai dar 2.106. Então, esse é o valor à vista que ele pagaria na loja A. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo sem gritaria, pelo amor de Deus, sei que você está abrindo o berreiro, né? Para a loja B. Ó, valor à vista da loja B. É o que ele deu valor de entrada mais P vezes AN. Aí, vamos lá. Valor de entrada da loja B. Ó. Valor de entrada da loja B. 200. foram sete prestações no valor de 300 reais. Então, já tenho tudo que me interessa ali. Então, vai ser o valor de entrada que foi 200 mais P, P de prestação, prestação foi 300 reais, vezes o A7. O que é o A7? É o fator do valor atual para sete prestações. Vamos lá. Olhando ali a tabela, qual seria o valor do fator? Já te dei o caminho da pedra. Pô, Marcão, olhando aqui a tabela, é só olhar aqui na linha sete. Vai ser 6.23. Chora não, bebê. Vem. 300 vezes 6.23. Zero trauma. 200 mais 6.23 vezes 300 vai dar 1.869. Mais 200 vai dar 2.069. Então, comparando aqui os dois, com certeza se ele comprar na loja B, se ele comprar na loja B, ele vai economizar quanto? 2.106 menos 2.069. Isso aí vai dar 37. Então, se ele comprar na loja B, ele vai economizar 37 reais. Olhando ali as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o Banco do Brasil. Infelizmente, em 40, sei lá, 30 minutos de aula, não tem como entregar tudo. Agora, se você quer se aprofundar e saber esses assuntos, rendas certas, tabela price, que vão cair na prova, matricule-se no nosso curso. Porque lá você vai aprender da forma correta para gabaritar a prova. E para você que ficou até o final, eu tenho um presente que é o resumo. É o resumo da nossa aula. Então, se você tem interesse de pegar o resumo, com todas as minhas anotações, entre no grupo VIP do Banco do Brasil. Entre no grupo, porque lá no grupo nós vamos disponibilizar o resumo da aula para você. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Deixe aí um likezinho no vídeo. Quando acabar o vídeo, enche isso aí de comentários, de como essa aula te ajudou. Porque quanto mais comentários tem o vídeo, maior relevância que você vai ter no nosso conteúdo. E assim podemos ajudar mais pessoas. Então, família, muito obrigado de coração. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.